Ok, malta, bora vá! Commander Mars... Ok, Zen Ed Bud deve ser suficiente... Teoricamente sou metal... Exatamente... Foi bom... Outro, confio-se... Uuuuh... Grande troca... Aaaaaaah... A sério... Ui, como é que vou fazer isto... Não está lá a espera que mudasse já... After... Ma... Ma... Oh meu Deus... Ok... Eu não posso mudar para ti esse à toa... Poison Job... Knight Slash... Não, mas talvez vá para Focus Energy ou Torment... Ok... Malta... Pfff... Não sei o que fazer... Vou mudar para a Sansa Stark... Por um motivo... Porque ele vai atacar-me... Yep... Eu resisto... Este ataque... O Hindu... Agora vou fazer com Fuse Ray... Mesmo que me dou aqui um bocadinho... Boa... Tudo bem... Com Fuse Ray... Agora... A seguir Wish... E troco para... E troco para a seguir... Ok... Devia aguentar... Portanto... Wish... Falha, 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 falha... Nice... Perfeito... Portanto... Agora... Wish... E agora... Mudo... Ei... Falta-me aqui um item neste... Mudo para o Surge... Para a Catelyn... Para me ter a dormir... Não... Mudo já para aqui... Para... Para a... Para a... Para a... Para a... Para a... Boa... Uau... Boa... Não... Oh meu Deus... Wish came true... Nice... Porcaria disto... Ok... Boomerang... Aguenta... Eu preciso que aguentes... Nice... Morreu? Quão forte... É este gajo... Quão forte é este gajo... Uau... Ei... Fuck... É mate... Vai... Troca outra vez... Ah... Ok... Não pode ser... No no final... E aí... Vá... Vá... Vários a seguir... Vários... Para lutar. A questão é... Não, ele vai curar-se. Ele vai curar-se, portanto... Ele trocou! Uau! Foi fantástico! Obrigado! Fogo! Chegou muito bem! Através de Great Wall... O gajo está chegando muito bem! Fogo! Minimum Damage... Zened Bat... Bem, se o gajo trocasse agora... É fantástico! É... Isto não está a correr nada bem... Finalmente matei o primeiro... Agora vai voltar a meter o... Skuntank... Não, trocou para o Subway... Nice! Foi a melhor coisa que podia ter feito... Sir John... Shadow Sneak... Vamos ver quando é que tira... Ah, foi crítico! Foi crítico! Portanto... Draining Kiss... Estou mais rápido... Uh... A Baby... Uh... Não tira muito... Estava à espera demais... Synthesis... Ah... Sintem-se outra vez... Estava à espera de mais... Que fosse mais forte... Ok... Vamo ter a dormir... F***! Vamo ter a dormir... Vamo ter a dormir... Vamo ter a dormir... O chá doce de... NOOOOOO... Esqueci-me que ele tinha isto... Mas... Ok... Isto já é a boa da mal... Não tenho nada que... Seria por querer o Poison... Hum... Hum... Bem... Vai ser a Lysa... Para dar um shot... Ou o Boomerang... Ah... Já perdi... O Sub Lysa... Essa é tão rápido... Man... O que? Não... Não é... Não pode ser tão rápido... Ah... Eu é que sou vento... Ah... Que idiota... Ah... Isto está muito a mal... Ataca ou me eu estou a dormir... Vou atacar... Magic Leaf... Não fiz nada mesmo... Eu vou morrer... Eu... Ah... Isto está mais que perdido... Já... Perdi... Malta... Não tem hipótese... Não percebo... Não percebo como é que... Como é que acordou em tão pouco tempo... Ah... Já... Já... Já perdi... Não dei hipótese... Vai meter uma Tangela com... Pfff... Pronto... Vem Giga Drain... De certeza... Era a melhor opção... Ah... Wish Tens que aguentar Bem, wipe Que que faço agora aqui? Ahhhh Par de exemplo Hummm Como é que eu perdi Para o Jupiter A resposta é Cheguei muito a mal Não há outra dúvida Hummm Tudo novo Hummm Hummm Ah Aí Não acredito Não acredito